Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de transmissão de movimento circular. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um automóvel viaja em uma estrada horizontal com velocidade constante e sem atrito. Cada pneu desse veículo tem raio de 0,3 metros e gira com uma frequência de 900 RPM. A velocidade desse automóvel é de aproximadamente... Então, a ideia dessa questão é o seguinte. O pneu está girando. A gente pode dizer assim, eu tenho um pneu. O pneu do carro está lá, o pneu está girando. De acordo com o texto, esse pneu tem um raio de 0,3 metros e uma frequência de rotação de 900 RPM. E como ele está girando, a gente pode dizer que ele tem uma velocidade angular. Porém, ele não quer a velocidade angular, ele quer a velocidade do automóvel. Então, veja bem. A velocidade linear que esse pneu está gerando é a mesma velocidade que o automóvel inteiro vai ter. E, para a gente determinar a velocidade linear no movimento circular, é só eu lembrar do 2π raio frequência. Então, é só eu lembrar dessa relação. Ele mandou a gente usar π como 3,1. Então, vai ficar assim, V é igual a 2, que multiplica 3,1 vezes o raio, que é 0,3, vezes a frequência. A frequência está em 900 RPM. Então, eu tenho que lembrar que, para passar de RPM para Hertz, eu tenho que dividir por 60. Então, eu vou dividir esse cara por 60. Então, tira um zero daqui, tira um zero daqui, vai ficar assim. V é igual a 2 vezes 3,1 vezes 0,3. Isso me dá 1,86 vezes 90, divididos por 6. Quando eu pego 1,86 e multiplico por 90, isso vai me dar 167,4, divididos por 6. 167,4 divididos por 6, isso vai me dar 27,9 metros por segundo. Como ele quer, aproximadamente, seria 28 metros por segundo. A resposta na letra B, beleza?